Olá, mimigues! Olha eu aqui de novo! E o lançamento mais esperado dos últimos tempos foi o quê? O quê? O quê? Fiz do médico Maria Banana! Eeeeeee! Gente, é muito amor por esse produto! O cheirinho dele é maravilhoso, sem contar os resultados, né? E a composição você já sabe, né? Tem o extrato glicólico de banana, tem ovo, potássio, aminoácidos, proteínas e um montão de coisas que só fazem bem para o seu cabelo para deixar aquele liso bafônico. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês o passo a passo do que eu fiz para chegar nesse resultado final, porque a linha tem o começo, o meio e o fim, tá bom? Me acompanhe! Shampoo! Bom, vamos lá, meninas! Para começar o tratamento, você deve aplicar o shampoo nos cabelos molhados e massagear suavemente o couro cabeludo com as pontinhas dos dedos. Lembre-se sempre de enxaguar os cabelos com água morna ou fria, porque a água quente, além de prejudicar o seu cabelo, ela também prejudica o efeito dos produtinhos. Você deve retirar o excesso de água dos cabelos com o auxílio de uma toalha. Neste momento, tomem muito cuidado, porque as cutículas dos seus cabelos, elas estão abertas, porém estão prontas para receberem os nutrientes da máscara. Máscara! Com os cabelos úmidos, aplique a máscara e separe os cabelos em mechas. Depois, é só esperar por 5 minutinhos e enxaguar. E retirar mais uma vez o excesso de água dos cabelos com a toalha. Condicionador! Mais uma vez com os cabelos úmidos, você deve aplicar o condicionador para que ele sele os fios e deixar descansar por apenas 3 minutinhos e tá pronto! Finalizador! O último passo para o seu liso ético Maria Banana é o finalizador. Antes de usar o secador, chapinha, babyliss, coloque algumas gotinhas nas mãos e aplique por todo o cabelo. Principalmente nas pontas. Esse produtinho vai proteger os seus cabelos das agressões do calor e também será ativado no calor. Tem coisa melhor? Fácil, né meninas? Então, agora é só vocês usarem e arrasar com o seu liso ético Maria Banana. E lembrando, este lançamento maravilhoso liso ético Maria Banana é indicado para qualquer tipo e cor de cabelo. Eu sou loira, eu uso. Você que é morena, você também pode usar. Ruiva também pode usar. Todos os tipos. Não tem nenhum tipo de contraindicação, tá bom? Então, não é por causa disso que você vai ficar de fora dessa novidade, né? Então, vamos lá. Quer saber de todas as novidades e todos os lançamentos da nova Muriel? Então, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Dê um joinha, clique em gostei, compartilha com as amigas e é isso. Muito obrigada e um super beijo e até a próxima.